Abrir um negócio e mantê-lo funcionando de forma saudável é um grande desafio, né? Mas com orientação e planejamento é possível sim alcançar o sucesso. Tudo começou como hobby, fazendo hambúrgueres artesanais em casa. Hoje, cinco anos depois, o Giovanni é dono de duas unidades de hamburguerias. Inclusive, uma delas foi aberta durante a pandemia. Mas pra isso ele adotou algumas estratégias. A gente melhorou nossa experiência no delivery para que o cliente se sentisse aconchegado, se sentisse bem aconchegado como ele vem aqui na loja e sente. No presencial você tá aqui, o hambúrguer sai da chapa, vem direto pra sua mesa. Então você tem uma experiência muito melhor aqui no presencial. Isso é fato pra qualquer tipo de restaurante. Quando você tá no delivery, o hambúrguer leva um tempo pra chegar até a sua casa, o motoboy leva, às vezes acontece alguma coisa. Então pra minimizar tudo isso, a gente investiu no máximo que a gente conseguia no delivery. Nossas embalagens são térmicas, vai na caixa, toda personalizada, toda no padrão da gente que é esse lado nordestino. A gente tem algumas parcerias já firmadas com grandes influências daqui de João Pessoa, da capital. Também tem influências de fora que vêm pra cá pra gente fazer esse trabalho. E a gente precisa estar na mídia. E hoje, querendo ou não, ajuda muito essa internet. A internet tá aí pra fazer com que você cresça cada vez mais. E a gente foca bastante nisso. Ele também fez alguns cursos de especialização em hambúrgueres. Quando abriu a primeira unidade, ele tinha apenas um funcionário. Hoje, já são 30. E o lucro das empresas nesse período já aumentou mais de 100%. Priorizar o diferencial para o ambiente é uma tática que também contribui pra fazer a diferença. Normalmente, hamburguerias, elas trabalham muito com essa música internacional. A gente não. Por ser uma hamburgueria regional, a gente sempre trabalha com músicas nacionais, de preferência forró, pé de serra. Então, quem não gosta, como é o meu caso, de música internacional, vem pra cá, fica maravilhado. Porque você tá aqui escutando o pé de serrazinha, uma música nordestina, que faz parte do nosso dia a dia, né? Atualmente, o Giovanni tem três sócios nas empresas. Ele tentou abrir uma terceira unidade de hamburgueria com um novo sócio. Mas não deu muito certo. A gente sentiu que o ponto que a gente tinha colocado não era um ponto tão bom pra o hambúrguer, que era na orla de Manaíra ali. Então, o pessoal ali tá muito pra academia, tá passeando pra emagrecer e tal. E o hambúrguer não é uma coisa que o pessoal tá querendo consumir naquele local. Aí a gente sentiu que tava na hora de fechar. Pra evitar dor de cabeça, é preciso estar atento à escolha de um sócio. Sociedade é um casamento literalmente. Então, não é só dinheiro que entra. Muita gente pensa só nisso. Mas tem que ter compatibilidade. Tem que ter competência e algo essencial, caráter. Então, é um estudo que você tem que fazer, tem que combinar antes. O que é combinado não sai caro e as pessoas conseguem se entender, inclusive quando as desavenças aparecem. E na hora de abrir e manter o negócio, vale seguir algumas dicas. Tem que ter clareza do que quer fazer, do que gosta de fazer. E clareza também de visão de futuro, onde quer chegar abrindo um novo negócio. Muita gente perde o seu negócio no meio dessa jornada, justamente porque não tem essa clareza e aí não se prepara, não faz o planejamento, que é o que eu chamo de um método correto pra ter sucesso no empreendedorismo. Clareza também financeira, fazer conta, pegar lápis e papel pra fazer conta e saber exatamente quanto vai precisar, não só pra abrir um negócio, mas quanto vai precisar pra girar o negócio. Porque entre produzir, vender e receber, ele tem que sobreviver a esse giro, a essa operação. Então, fazer conta é fundamental. Planejar cada ação é essencial. E estudar o mercado, porque aí você vai em busca de também faturar mais. Economizar e cortar despesas também proporciona bons resultados. Despesa é aquele gasto pra poder funcionar. Então, tem coisa que a gente pode economizar. Despesa que nem unha, tá crescendo. Então, a gente tem que estar sempre de olho cortando. Economizar na luz, na energia elétrica, no ar-condicionado, coisa simples. Viu que o História é legal? Ficar atento às necessidades de um mercado. E aí, conseguindo aos poucos, né? Como ele falou, em sociedade, quatro sócios. Então, muitas vezes não dá pra caminhar sozinho, mas encontrando as pessoas certas, dá sim pra ter sucesso. Agora chegou a hora de conferir...